Esse trabalho aqui, ele é composto basicamente por elementos gráficos, que é um domínio do Wesley. Aqui nós temos uma outra viagem do Wesley, marcante, que é a viagem para Los Angeles. Esse trabalho é feito em Los Angeles. Uma espécie de uma carta, que ele não usou um pincel, ele usou um estilete, ele cortou, compôs isso. Não tem a presença do pincel aqui, tem a presença dos elementos gráficos. Porque ela é uma linha, parece uma linha solta, feita à mão, mas ela é toda gráfica. Mas o Wesley também tem um pouco isso. Ele quer fazer o quadro sem precisar fazer, quase como se fosse uma espécie de mensagem que ele recebe e materializa. O Wesley sempre elogiou a capacidade que um artista teria de incluir o elemento disruptivo do humor. E aqui, esse elemento disruptivo do humor, e o mesmo da apropriação, uma coisa, ela está conjugada com o erótico. Mas aí o erótico mesmo, que esse quadro é uma espécie de statement também, de Los Angeles. E esse trabalho fala de art and technology, claramente, no sentido de que ele está usando expedientes gráficos, que não são expedientes manuais, de novo. São expedientes que são dados pela técnica fotográfica, a imagem técnica, que o Wesley tanto amava também.